A TV Verbelho está na 10ª Conferência Nacional do PCdoB, que vai conduzir à presidência a primeira mulher, Luciana Santos, deputada federal pelo PCdoB de Olímpia. Luciana, e quais são suas expectativas com essa nova arena de luta que você vai conduzir? Para mim é uma honra muito grande presidir um partido que tem a história de lutas que o PCdoB tem. Nós somos o partido mais antigo do Brasil, de 93 anos, e a nossa história se confunde com a própria história do povo brasileiro, de 22 para cá. Porque não há um momento importante da nossa história que não tenha lá o DNA, a cara, o jeito do PCdoB, as formulações que o PCdoB propôs. E isso, o partido surgiu já desde o princípio, dizendo para que é que veio, a composição social do partido já surgiu assim. Isso é uma consequência dos ventos que sopraram da antiga União Soviética na Revolução Socialista de 1917. E a partir daí o partido se confunde com a história do povo brasileiro, porque na década de 30 nós participamos da resistência ao Estado Novo, formulamos a aliança nacional para poder enfrentar aquela situação de autoritarismo e de ditadura. Depois nós vivenciamos a década de 40, que foi uma fase importante do desenvolvimento nacional, ao lado dessa constituição da indústria de base no Brasil, da resistência ao nazifascismo, até na luta para que o governo brasileiro se posicionasse ao lado das forças e do campo antinazista. Nós participamos da luta pelo Petróleo é Nosso. É curioso que a do Petróleo é Nosso é o mesmo discurso que a direita fazia naquele tempo. Se a gente olhar os editoriais de um dos jornais, dos grandes jornais do Brasil, você vai ver que eles faziam editorial contra a Petrobras. É uma situação parecida com o que nós estamos vivenciando hoje, de dois projetos políticos muito claros no Brasil. Um que quer um Estado mínimo e o outro que quer um Estado necessário, nem um Estado máximo nem mínimo, um Estado necessário. Que atenda o povo. Exatamente, para fazer valer as ações, induzir o desenvolvimento, o crescimento econômico, desenvolver políticas públicas de qualidade. Então, o PCdoB, nesse período, participou efetivamente dessa campanha. Antes disso, em 1946, nós tivemos uma bancada, tivemos 10% dos votos nacionais no Brasil e tivemos uma bancada combativa, que teve marcas indeleves, inclusive na própria Constituição brasileira, de João Amazonas a Jorge Amado, Jorge Amado que colocou na nossa Constituição o Estado laico. Ou seja, os comunistas têm uma história bela, porque é uma história de dedicação, porque é uma história de desprendimento. É uma história que revela os valores de gerações de comunistas que arriscaram a sua vida para poder fazer valer um sonho de uma sociedade mais justa, mais humana. Por isso que eu tenho, me sinto tão honrada e, ao mesmo tempo, com um senso de responsabilidade enorme por todo esse legado, mas mais do que o legado, é que aquilo que moveram os comunistas durante esse tempo todo é o que continua a nos mover, que é o nosso objetivo e estratégico de construir o socialismo no Brasil. Teremos que, ao nosso tempo, aos nossos desafios, fazer valer e não perder esse objetivo. Então, tenho muita confiança que isso é possível, exatamente por conta desse legado, que enquanto organismo, enquanto instituição, foi construído com muito carinho, com muita determinação, pelo nosso querido Renato, que conseguiu fazer do nosso partido, fortalecer institucionalmente o partido. Aquilo que ele chama da elaboração da inteligência coletiva é onde eu vou me apoiar, nos camaradas. Quando eu olho para o plenário da conferência, eu vejo ali homens e mulheres que praticam aquilo que é tão difundido como comportamento nesse modelo perverso que é o capitalismo, que é o individualismo, a falta de solidariedade. Não existe coisa mais solidária, gesto mais solidário do que lutar pela causa do socialismo. E por isso que essa militância capilarizada de UNE, de UBS, de UBM, do Dão Negro, da CTB, do movimento contra a homofobia, do movimento contra o racismo, ou seja, todas as formas de luta que significam justiça, liberdade, igualdade de oportunidades, em todas essas lutas, pode olhar que está lá um comunista. E por isso que dá a certeza que esse país tem jeito, esse mundo tem jeito, porque tem gente assim, e somos nós, esses quadros espalhados pelo Brasil inteiro, que representam a capilaridade do nosso partido, é que me dá conforto de saber que nesse desafio tem aí essa militância gloriosa que vai nos ajudar a levar adiante esse nosso sonho. Um diferencial do PCdoB, Luciana, é ser um partido que possui três frentes. Uma frente de massa, uma frente de ideias e uma frente institucional. Trabalhando complementarmente para fazer do partido o que ele é, para a presença que ele tem nesses três espaços e no seio social. A bancada comunista, por exemplo, está à frente de lutas importantíssimas para o avanço social. Na área da cultura, na área da comunicação, você mesmo na área da comunicação alternativa, lutando por financiamento da mídia alternativa no Brasil, cada vez em voz a quem é excluído. Como é que você vê esse diferencial do PCdoB? é o partido mais antigo, mas é o partido mais moderno, porque tem partidos que não levam essas esferas em consideração. O que é que isso faz? Qual é a diferença que isso faz? Pelo nosso sentido de ser, nós somos um partido do socialismo. Então, nós somos uma necessidade até histórica de superação desse regime tão perverso que é o regime capitalista. No Brasil, existem poucos partidos que têm essa característica nossa, porque nós não somos o partido meramente da luta eleitoral ou da frente institucional. Nós somos um partido permanente, que temos escola de formação, que procuramos compreender e assimilar a teoria que dá base para o socialismo. Nós somos, pesquisamos, procuramos refletir sobre a realidade brasileira. Nós somos um partido, portanto, da luta de ideias, luta de massas, porque nós traduzimos essa referência que a gente tem para a luta cotidiana dos homens e mulheres desse país. E somos o partido também que participamos das eleições como forma de ter vez e voz e termos alcance, sermos escutados, porque isso significa fundo partidário, recursos, isso significa tempo de TV, isso significa voz no parlamento e força para tomar decisão sobre os rumos do Brasil. Então, essa que é uma marca do nosso partido, um partido diferente. Eu dizia no debate da reforma política que a verdadeira clausa de barreira, critério para a clausa de barreira deveria ser esse. O critério de quem, de 22 para cá, nunca deixou de atuar nos momentos mais importantes do Brasil e de ter essa inserção, essa capilaridade nos movimentos sociais. Então, isso faz muita diferença. Para a gente ir caminhando para o encerramento da entrevista, Luciana, qual é a mensagem que você manda para os homens e mulheres comunistas, para os movimentos sociais que são parceiros do PCdoB, num momento tão complexo como é o nosso? A gente vem de um ciclo de 13 anos de conquista, de mudança real, de transformação do Brasil, mas a gente quer ir além. O PCdoB defende reformas, por exemplo, estruturais e democráticas. Qual é a mensagem que você manda para eles? Nós temos o que é mais importante, nós temos perspectiva, nós temos perspectiva histórica, apesar da diversidade do momento que vive o Brasil. Ontem nós tivemos, como você falou no início, a presença da nossa presidenta Dilma, pela primeira vez, é uma mulher que lidera esse país, que preside o país, e que tem dado demonstrações inequívocas da disposição de fazer valer um Brasil melhor. seja porque enfrentou nesse primeiro governo dela uma situação de crise mundial, basta dizer que nos dois últimos três anos nós tivemos um crescimento de dois e meio do PIB do mundo e ela teve que tomar medidas anticíclicas para poder garantir o emprego, os programas sociais, as questões que marcaram esse ciclo político iniciado por Lula lá atrás. mas acontece que isso tem um limite e nós estamos vivendo esse momento adverso de crise política, de instabilidade, chegando a ser até um momento perigoso, de muita indefinição. Mas os comunistas são sempre assim, eles crescem na adversidade. Nós não temos, nós não corremos das adversidades. eu quando fui prefeita aprendi um ditado popular que diz que ser bom no bom é bom, difícil ser bom no ruim. E os comunistas são assim, nós somos temperados na luta, nós já passamos muitas adversidades e nós, portanto, não transversamos num momento como esse. Nós temos lado, temos campo, temos confiança do que representa Dilma para o país, e os desafios, nós vamos persistir que eles sejam, a crise, nós vamos, ou melhor, a crise, nós vamos persistir que ela seja superada para que a gente retome a iniciativa política, retome o crescimento e até dessaltos, e até dessaltos na conjuntura e na qualidade de vida da nossa população. Mas nós não temos dúvidas que para o estágio hoje que nós vivemos, da luta de classes no nosso país, esse é um projeto político que possibilita um acúmulo de forças para dar os saltos que a população tanto merece. Por isso, fico com a expectativa de que nós vamos dar conta do nosso dever de casa, vamos fazer o nosso dever de casa, com tudo, agregando nesse debate todo isso que foi dito pelo nosso Renato, que revela que o nosso partido é contemporâneo, que o nosso partido, apesar de ser o mais antigo do Brasil, é um partido moderno que se renova, jovem, que pratica uma ousadia colocando uma mulher na presidência, que tem um simbolismo importante para a referência da luta das mulheres, desse conceito que permeia tanto a sociedade, que dá muita luz ao protagonismo masculino. nós pudemos, portanto, com esses gestos, fazer valer uma outra realidade, fazer valer um país que nós desejamos, que é um país livre de qualquer tipo de preconceito.